Quando que vem essa luta pelo cinturão, bicho? Então, acho que o Brasil todo já tá esperando esse momento do cinturão. Por favor, cara. Tô não aguento mais. Tô desde 2016, bicho. Até eu tô muito ansioso já pra esse momento. Eu acho que agora nós vamos conseguir essa oportunidade. Eu tô muito feliz. Porque na minha penúltima luta, eu lutei contra o Canadense. Onde valia a posição número 1 do ranking. Então o campeão e depois o número 1. E eu acabei ganhando a luta. E aí a minha empresa falou isso. Esquiva, esse ano eu vou fazer duas lutas. Esse ano de 2022. Falei assim, uma luta pra você ficar em preparo de ritmo de luta. E a outra só em outubro e novembro. Que vai ser pelo cinturão do mundo. E eu ganhei do argentino. Ganhei bem do argentino. Ganhei 10 rounds. E agora a minha equipe já começa a negociar valores, lugares da luta, oponente. Pelo cinturão. Porque eu sou o número 1 do mundo. O campeão é o Triple G. O cadaquistão. E estão falando que ele vai abandonar o cinturão. Se ele abandonar o cinturão pra lutar em outra categoria, cinturão vai ficar vago. Ficando vago, eu sou o primeiro do ranking. Luto contra o segundo. Que é um australiano. E aí tem que negociar onde vai ser a luta. Se o campeão não abandonar o cinturão, ele é obrigado a lutar comigo. Então já não tem pra onde mais correr. Eu tô ali só esperando a decisão do campeão. Se ele vai abandonar o cinturão e deixar vago pra lutar. Ou ele vai me enfrentar antes de subir de categoria. E como é que são as regras pra você poder disputar o cinturão? É anual? É de tempo em tempo? Precisa um lutador chegar numa certa base pra lutar contra o campeão? O campeão da categoria, ele tem duas lutas por ano. Pode lutar mais, mas duas lutas obrigatórias. Que é uma com qualquer um atleta do ranking mundial. De 1 a 15. E a outra luta obrigatória com o número 1 do mundo. O campeão já lutou uma luta. E agora é obrigatório comigo. Por isso que eu tô na fila ali esperando a decisão dele. Entendeu? O que ele escolher, eu vou lutar pelo cinturão. E como é que tá o preparo pro cinturão? Então, como eu lutei agora recente, né? Agora eu tô, tem menos, um pouquinho mais de uma semana que eu lutei. Eu tô em momento de descanso agora, né? Pode crer. Devo descansar uns 10 dias, depois voltar a treinar devagarzinho. Porque minha luta pelo cinturão deve acontecer em outubro ou novembro. Entendeu? Então, eu não posso começar a treinar pesado agora. Porque quando chegar lá, meu couro vai estar cansado. É o famoso overtraining que fala, né? Que você treina muito, seu couro fica cansado de tanto treinar. Então, eu começo devagar. Pra quando chegar lá, tá preparado. Mas eu tô já estudando meu futuro adversário. Que deve ser um australiano, número 2 do mundo. Já comecei a assistir alguns vídeos dele. Estudar alguns falhas, alguns pontos fracos dele. Já pra eu saber, conhecer ele. Se a luta for com ele mesmo, já ficar preparado e me focar no treinamento. E você vai treinar aqui ou vai treinar lá fora? Eu treino nos Estados Unidos. Eu treino em Los Angeles, porque lá a estrutura do boxe é maior. Não posso falar que os treinadores lá são melhores. Aqui no Brasil tem muitos treinadores bons também. Só que a estrutura lá, pra mim, é melhor. Treinar com pessoas, treinadores lá, tem treinadores bons. Atletas que podem me ajudar nos Estados Unidos. Vai ser melhor pra mim. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com Esquiva Falcão. Se você quiser assistir o episódio completo, clica no vídeo que vai estar aqui do lado. Vou deixar aqui embaixo um outro vídeo que com certeza você vai gostar. Não esquece de se inscrever no canal. Valeu!